Uma sala de aula havia 32 alunos, apenas 3, 2, 15 meninos eram loiros, das meninas 12 não eram loiras, quantos alunos loiros havia no total? Poderíamos usar diagrama de Venn? Poderia usar aquele esqueminha 32 pessoas ao todo, tem quantidade de homens, tem quantidade de mulheres, apenas 3 dos 15 meninos, então eu já sei que homens são 15, então quantos são mulheres? 17, apenas 3 dos 15 meninos eram loiros, então dentre os homens aqui nós temos loiros que são 3, então quantos que não são loiros aqui? não são loiros, são 15 menos 3, 12 não são loiros, ok, das meninas 12 não eram loiras, então vou pegar aqui as mulheres, eu tenho a quantidade de loiras e eu tenho a quantidade de não loiras, quantas são não loiras aqui? 12, então se tem 17 meninas ao todo e 12 não são loiras, 5 são loiras, pronto, preenchemos tudo, qual é a pergunta aqui? Quantos alunos loiros havia no total? Espera aí um pouquinho, eu tenho então aqui 3 loiros que são homens e eu tenho 5 que são mulheres, mas poderíamos fazer também pelo jeito da tabela? Bom, na tabela eu vou dizer aqui que tem homem e que tem mulher, aqui eu posso dizer loiro e não loiro, aqui é o total e aqui também é o total, lembrei que nós já fizemos isso? bom, nós temos o total aqui 32, 32 é o total, vamos lá, apenas 3 dos 15 meninos, espera aí, meninos, homens, homens, temos aqui 3, 3, das meninas 12 não eram loiras, então meninas não loiras, meninas não loiras, quantas meninas aqui que não são loiras aqui que falou? 12, qual a outra informação que nós temos aqui? Deixa eu ver, não tem mais nenhuma, então, esse esquema é interessante quando você procura linha ou coluna onde tem duas informações, essa linha só tem uma informação, não interessa, essa linha só tem uma informação, não interessa, essa linha aqui interessa porque ela tem duas informações, eu consigo então achar terceira, vamos lá, 32 ao todo, sendo que 15 são homens, então 32 menos os 15 homens, temos então 17 mulheres, agora olha que coisa interessante, você consegue descobrir isso daqui, porque essa coluna tem duas informações, pensa comigo, são 15 homens ao todo, 3 são loiros, quantos homens não são loiros? 15 menos 13, 12, agora aqui, 17 mulheres, 17 ao todo, 12 não são loiras, quantas são loiras então? 5, posso preencher isso aqui também, nós temos aqui, 3 homens loiros e 5 mulheres loiras, quantos loiras, quantos loiras nós temos ao todo aqui? 8, e para finalizar, não loiros homens são 12, não loiros mulheres são 12, 12 mais 12, 24, vamos ver o que ele quer? Quantos alunos loiros haviam no total? Ele quer o total aqui, loiros o total, 8, então, pelo método da tabela, é claro que nós também encontramos opção D, é fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.